Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite. E é o seguinte, hoje foi liberado os desafios épicos da segunda semana, isso mesmo, né, foram liberados aqui na terça-feira e não na quinta, né, como era de costume. Mas enfim, eu vou comentar então, né, um desafio épico aqui, que é um desafio diferenciado, que é pra você coletar latas de spray no parque agradável ou também na doca desleixada. Então, olhem só, aqui no parque agradável tem cinco locais pra você fazer a missão, né, todos você encontra em garagens, tá? Nessa casa aqui, ó, do canto direito, né, a primeira casa na frente do campo de futebol, aqui na garagem, vocês podem encontrar, ó, aqui no cantinho, essa lata de spray pra coletar. Nessa casa aqui da frente é a mesma coisa, ó, aqui vai ter o portão, né, da garagem, vou dizer assim. E logo aqui, ó, bem na frente vai ter essa outra lata. Aqui na frente do posto de gasolina também, Manos, vai ter essa garagem e vocês podem encontrar a lata de spray aqui no cantinho, ó, bem aqui do lado dessa prateleira pra você coletar. A quarta lata do parque agradável fica aqui na casa do cachorro, né, aqui vocês também podem encontrar uma garagem, ó, bem na frente aqui desse portão. Vocês vão encontrar aqui, ó, essa outra lata de spray. E a quinta lata de spray aqui no parque agradável vocês encontram, ó, nessa casa aqui um pouco mais afastada, vou dizer assim, essa casa branca, ó, entre a casa amarela e essa outra casa ali mais verde. Aqui vocês vão encontrar uma garagem e aqui dentro, ó, também do lado aqui vocês podem encontrar essa outra lata de spray pra fazer a missão. E aqui na doca desleixada vocês também encontram cinco sprays. Um deles fica aqui nessa construção de tijolo, mais ou menos no centro do local. Você pode entrar por essa porta que vocês vão ver, ó, mais ou menos aqui no centro, ó, bem no chão, uma lata de spray, tá, onde eu estou mostrando. Aqui na frente, nessa outra construção, vocês podem entrar aqui por essa porta que vocês vão encontrar aqui também no chão, ó, do lado dessa parada de madeira, outra lata de spray. Nessa construção azul vocês encontram dois sprays. Um deles fica bem aqui na entrada, ó, exatamente aqui no chão e o outro fica um pouco mais aqui no fundo, tá, exatamente aqui embaixo aqui dessa prateleira. Então, a quarta lata de spray da doca e a última, né, lata de spray pra você fazer a missão. Fica aqui, ó, um pouco mais afastado nessa pequena construção aqui do canto direito da doca desleixada. Vocês podem entrar aqui por baixo que vocês vão encontrar exatamente aqui no chão a quinta lata de spray do local. Então é só você coletar algumas latas de spray, né, dos dois locais que eu acabei de mostrar pra vocês que você faz missão bem de boas, ok? Então é isso, mano. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou-se e eu fui!